Oi, aqui quem tá falando é a Sarah e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom gente, eu tô aqui pra gravar o vídeo que como eu boto o Gris Gris Escreva-se. Bom gente, primeiro eu vou ensinar pra vocês como que eu abaixo o Gris Gris Escreva-se. Você vai lá no Youtube, né, aí você vai lá em pesquisar, você vai em Gris Gris Escreva-se. Ele já tá aqui, então eu só vou apertar. Bem gente, tem vários vídeos do Gris Gris Escreva-se. E você pode escolher um, eu vou escolher esse daqui, né, é esse daqui. Eu achei super fofinho, eu já vi no começo, né. E eu achei super legal. Então, ui, ai meu Deus, errei. Bora de novo. Aqui, eu gostei muito. Aí gente, pra salvar você vai clicar em compartilhar essa setinha. E tem copiar link. Copiado. Agora você volta. E vai no Google Chrome. Eu não sei falar, mas eu creio que vocês sabem, né. Google. Aí, você aperta em pesquisar, mas segura gente. Você segura. Aí vai aparecer colar e você aperta. Aí você vai... E aí, quer pesquisar, né. Tá carregando, gente. Aí, meus amores. Vai tá, é... Isso daqui, www.youtube.com Você aperta, você clica. E, gente, você vai lá pro comecinho e você tem www.... né. Depois do ponto, você bota dois S. Assim, antes do YouTube. Aí, aperta em I. Tá carregando, gente. Carrega, carrega. E, gente, vai ter isso daqui. E, abaixa. Abaixar. Você clica. Aí, gente. Você aperta, né. Aí, você vai apertar em MP4 360. Tá? Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Então, você volta nessa setinha ali. Pode voltar. Você volta. Né? Gente, por que tá carregando, tá? Desculpa que a internet tá um pouquinho linda, mas tudo bem. Dá pra carregar. Ai, meu Deus do céu. Tá carregando. Tá carregando. Carregando. Tá carregando. Aí, gente. Vai aparecer esse vídeo. Você vai apertar em três pontinhos. Você clica. Ô, meu Deus. Você vai apertar nesses três pontinhos. Você vai apertar. E vai aparecer fazer download. E você vai apertar. Fazer download. E vai apertar em fazer download de novo. Tá certo? Tá carregando, meus amores. E aí, quando eu apercei isso. Você vai lá no KineMaster. Você volta e vai no KineMaster. Você volta e vai no KineMaster. No KineMaster. E você vai em mais. Né? E você vai apertar em 16.2.9. Porque é o tamanho certo pro YouTube. Agora você vai lá em mídia. Eu vou escolher um vídeo. Eu vou escolher um vídeo assim. Que só pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Esse. Deixa eu ver aqui. 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 Pronto. Agora você vai lá em camada. Aqui. Tá falando. Essa. Bem, gente. Isso. Agora você vai lá em camada. E vai em mídia. E vai escolher o que você baixou. O que você fez download. Né? Gente. Eu abaixei esse daqui. Esse daqui. Aí você vai abrir ele tudo. E tem um quadradinho com quatro pontinhos. Bem aqui no meio. Aí você aperta. E você vai escolher esse daqui. Né? Que é tipo um quadrado. Um quadrado. Um retângulo. E ok. Agora você vai apertar na música. Que é aí nesse verdinho. E vai pra baixo. Aí tem Corona Macri. Tem essa mulherzinha aqui do lado. Preto e branco. Não sei se você dá pra ver. Mas tá aqui. Pronto. Agora você vai ativar. Aí você vai. Né? Ok. Agora você vai. Bom, mas esse vídeo tá sensacional. Hoje, galera. Eu vou gravar o vídeo. Um pouquinho da minha rotina. Bom, gente. Ficou desse vídeo. Bom, meus amores. O vídeo tá ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham aprendido. Né? Espero que eu tenha ajudado vocês. E caso você tenha alguma dúvida. Bota aqui nos comentários. Caso eu possa ajudar vocês. Né, meus amores. E, gente. O próximo vídeo que eu vou fazer. Né? Vai ser. É. Como tirar a marca d'água. Do que nem master. Então, gente. Um beijão para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham deixado seu like, gente. Só pra me ajudar. Desculpa a demora que eu tô fazendo vídeo. É porque eu tô estudando. E eu tenho compromisso. E, assim. Né? Na próxima semana. Creio que eu vou fazer muitos vídeos pra vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.